Olá pessoal, aqui é o Paulo On, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, aperta o botãozinho de inscreva-se, também acione o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui e já deixa o seu joinha mais importante, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas para que possamos levar a Palavra de Deus nesse terreno tão vasto que é a internet. Hoje, continuando aí a nossa série de comentários na Confissão de Fé de Westminster, é hora da gente pensar no reino das possibilidades. E se? É a pergunta que às vezes está dentro da nossa cabeça, né? E se Jesus não tivesse vindo para morrer em nosso lugar? E se Adão não tivesse pecado? E se Deus tivesse feito dessa maneira e não daquela? E se Deus tivesse um outro jeito que não fosse a cruz? Esses e-se e essas possibilidades são parte aí da resposta que a Confissão de Fé de Westminster nos dá. Vamos lá? Pessoal, nós estamos aí no capítulo 3 e nós vamos ler aí o parágrafo 2 que diz o seguinte Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. É um texto um pouquinho complicado que você precisa ler uma, duas ou até três vezes para você entender o que os divines escreveram nessa Confissão de Fé relacionada aos Decretos de Deus. E eu vou tentar dar uma mastigada, digerir ponto a ponto aquilo que está contido nessa parte da Confissão. Toda a questão dos Decretos de Deus, dos Decretos Eternos de Deus, está alicerçado sobre uma verdade e sobre um fato, que seja que Deus, Ele sabe de todas as coisas. O conhecimento pleno sobre todas as coisas está ancorado, como vai dizer o parágrafo anterior, na sua sabedoria, na sua retidão, na sua santidade. Então, tudo que Deus sabe e tudo que Deus faz e tudo que Deus decide é sempre o perfeito. A possibilidade que Deus não optou por ela era, na mente de Deus, era, eu estou usando o tempo passado porque Deus decidiu todas as coisas na eternidade passada, as possibilidades que hoje nós podemos pensar eram todas elas imperfeitas relacionadas e comparadas à decisão que Deus tomou como decreto eterno na eternidade. Então, Deus tem o conhecimento absoluto de todas as coisas, daquilo que Ele decide sobre a realidade e também sobre todas as possibilidades. O que é a possibilidade? É o reino da dúvida, da hipótese, do poder ser. Se Deus não tivesse feito isso, qual que seria a consequência? Deus já sabe, porque o seu conhecimento é absoluto e não perpassa apenas no reino do material, do factual e da realidade. Deus conhece todas as possibilidades e todas as possíveis decorrências dessas possibilidades. E aquilo que Deus faz é sempre justo. E sendo justo, dentre todas as possibilidades, Deus escolheu a realidade que era, no seu entendimento, a mais perfeita. E que, na sua avaliação como Deus, pautado na mais perfeita sabedoria, era a realidade que lhe traria mais glória. Então, Deus sabe, inclusive, de tudo aquilo que poderia ter acontecido. E esse poderia ter acontecido é o que nós chamamos de conhecimento intermediário. Por exemplo, se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo para morrer na cruz, o que poderia ter acontecido? Deus sabe. Se Adão não tivesse pecado, se Eva não tivesse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que teria acontecido? Deus sabe. Se o mal não tivesse sido manifesto na nossa realidade do jeito que está, mas de um outro jeito, ou se nós estivéssemos à ausência do mal, o que teria acontecido? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Porque Deus sabe não somente as coisas que são factuais, palpáveis, fazem parte da realidade, mas Deus conhece tudo o que é do reino das possibilidades. Essas possibilidades, porém, nunca condicionaram as decisões que Deus tomou na eternidade. Esse conhecimento secundário não influenciou as decisões e os decretos de Deus. Então, simplificando um pouquinho, Deus não te elegeu porque Deus sabia que você levantaria a mão num culto qualquer para entregar a sua vida a Jesus. Deus não foi casuísta dessa forma. Deus conhece todas as possibilidades, mas independente dessas possibilidades, Deus escolheu justamente aquilo que dentro da sabedoria era a melhor opção e a opção mais perfeita. Porque Deus não é condicionado por nenhum fator externo a Ele, mas Ele decide conforme a sua vontade, segundo o sábio e santo conselho da sua própria vontade. É o texto que nós temos no primeiro parágrafo desse capítulo 3. Trocando em miúdos, o que nós podemos dizer? É que Deus, por não ser condicionado a nada e a ninguém, Ele é totalmente livre na maneira que Ele decide pelas coisas. Deus, Ele não olha para o futuro para ver, ah, será que eu faço isso dependendo daquilo que vai acontecer, as causas e consequências, como se Deus fizesse uma conta na planilha santa dEle para analisar os prós e os contras. Será que se eu decretar outras pessoas vão ser prejudicadas? Ou será que se eu tomar essa decisão vai machucar alguém, vai desordenar alguma coisa? Não, tudo o que Deus faz, Deus faz baseado na sua soberania e na sua sabedoria plena. Então, Deus leva em conta, não as possibilidades, não as causas secundárias, mas o seu próprio conselho. Por quê? Porque por Deus conhecer todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para Ele, para que a sua glória possa ser potencializada ao máximo, para que por meio daquilo que Ele tomou de decisão, os atributos dEle sejam realçados na sua máxima potência. Podemos, então, concluir esse curto parágrafo, mais um parágrafo que tem gerado intensas discussões entre os teólogos, porque, na verdade, é fácil nós falarmos que Deus decide tudo pela sua livre iniciativa, pela sua sabedoria, mas nós não sabemos como que Ele faz isso. Isso é um mistério para as nossas mentes limitadas. Mas a conclusão que nós podemos chegar é o seguinte, que Jesus Cristo, que Deus, que o Espírito Santo, esse deustrino, Ele é Senhor de todas as coisas no universo. Não somente no universo, não somente pelas coisas materiais, mas até sobre as coisas que são possibilidades e que a divindade já conhece plenamente. Então, por dominar todas as esferas, por dominar o conhecimento de tudo e até daquilo que nós desconhecemos, Deus sempre decreta a sua vontade de forma perfeita por aquilo que possa lhe causar a máxima potência de glória. É isso que Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos capítulo 9, versículo 11 a 20. Quem é você para discutir com Deus, cara? Deus é o seu Criador. Deus formou você. O Criador sabe muito mais do que a criatura. O Criador criou a criatura limitada, mas o Criador é ilimitado em todo o seu conhecimento e em todas as coisas que baseiam a sua tomada de decisão, na sua sabedoria, na sua santidade. Então, não adianta nós brigarmos com Deus para compreender coisas que nós nunca seremos capazes de compreender. Nessas horas, quando diante de Deus nós contemplamos os seus decretos, é a hora perfeita para nós abaixarmos a cabeça em adoração e em humildade. Porque tudo que Deus faz é bom. E Calvino, quando vai comentar isso nas suas institutas, vai dizer que a vontade de Deus é una e santa. Ou seja, a decisão única que Deus faz é uma decisão completamente santa, de modo a casar com todos os seus atributos de retidão, de justiça, de santidade, de pleno conhecimento de todas as coisas. E por isso, nós podemos depositar a nossa confiança em Deus. Por isso, nós podemos confiar que a despeito da nossa realidade, a despeito das milhões de possibilidades daquilo que Deus poderia ter feito e que não fez, aquilo que realmente existe hoje como decreto de Deus, e aquilo que lá na eternidade Deus já pensou, já esquematizou e executa ao longo da história, é sempre aquilo que vai glorificá-lo de forma plena. E é sempre aquilo que nos abençoa. O problema é que nós não conhecemos a mente de Deus. O problema é que muitas coisas, por exemplo, que nós não nos agradamos, e que nós ficamos chateados, que nós ficamos tristes, são meios que Deus usa para que lá no fim, nós próprios sejamos abençoados. É incompreensível, não é? É o reino do mistério. O decreto de Deus é algo que nós não conseguimos compreender, porém, por mais que seja misterioso, ele é alvo da nossa fé, de confiarmos nesse Deus. Nós desconhecemos como Deus faz isso, nós desconhecemos talvez o porquê que Deus faça isso, os mecanismos dentro desses decretos. Mas uma coisa nós sabemos, Deus faz tudo para a sua glória, e Deus faz tudo para que o seu povo seja abençoado. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, ou se você tem alguma sugestão, crítica, não esqueça de colocar aqui nos seus comentários, compartilhe esse vídeo com mais alguém, e nos vemos na próxima semana com mais um comentário na Confissão de Fé de Westminster. Deus te abençoe e até lá. Tchau! Tchau!